Olá, você veio para a limpeza de ouvido, então vamos começar. Em primeiro lugar, eu vou começar limpando as suas orelhas. Prontinho, vire este lado para mim, certo? Vamos lá. Vamos lá. o outro lado, por favor pode virar, isso prontinho, agora vamos começar o procedimento, procedimento eu vou começar primeiro raspando raspando a cera do seu ouvido, vire do outro lado, isso então, vamos lá pronto, pode virar do outro lado bom, não está tão sujo assim, vamos fazer agora eu vou remover aqui é o meu equipamento que caiu ali eu vou remover essas ceras, tá bom que eu acabei de limpar elas foram mais superficiais vamos lá, não vai doer este, isso, este ouvido eu estou vendo que tem uma cera bem lá no fundo eu vou aplicar um pouquinho, tá bom? se doer, você me fala olha é, realmente tinha um grande pedaço de cera bom, vamos continuar do outro lado, por favor tuca 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 está doendo tuca 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 olha sim tinha um grande pedaço de cera que bom que você veio fazer essa limpeza hoje bom agora eu vou escovar os seus ouvidos tudo bem não, não vai doer o outro lado isso prontinho bom, estamos quase finalizando eu vou agora fazer uma raspagem deixa eu tirar daqui eu vou fazer agora uma raspagem com este instrumento mas ele não vai cortar tudo bem ele só vai raspar a pele morta que sobrou nos seus ouvidos tá bom então vamos lá e isso vira pra mim aí isso do outro lado agora deixa eu continuar aqui sobrou bastante pele morta desculpe bom eu acho que já é o suficiente né eu acho que vou ter que tirar um pouco mais tá bom vamos lá vira aqui pra mim aí pronto Eu vou tirar agora aqui do fundo, tá bom? Olha, eu achei que tivesse tirado tudo, mas com a raspagem ele acaba eliminando Bom, vamos agora para o outro lado Eu acho que este daqui está mais limpo Isso, vira do outro, isso É, como eu pensei deste lado, está bem melhor depois da raspagem Bom, agora, por último, eu vou precisar fazer mais uma escovação Eu posso tirar isso aqui agora? Eu vou fazer a última escovação, tudo bem? Vira do outro lado Isso Prontinho Agora, por último, ainda sobraram alguns instrumentos que eu achei que ia precisar Mas você cuida muito bem dos seus ouvidos e nem precisa Seria uma coisa mais interna, talvez mais agressiva, mas não precisou Por último, eu vou aplicar este remédio Para não inflamar alguma coisa, já que a gente tocou bastante nos seus ouvidos, tá bom? Bom, vamos lá Esse lado, isso Pronto Pronto Deixa eu tirar o excesso Isso Vira o outro lado para mim, por favor Isso Nossa, até derrubou no chão Deixa eu tirar o excesso Prontinho, meu amigo Obrigada Pela preferência De estar sempre aqui conosco, tá bom? E o pagamento é só um like se você puder me ajudar, tá bom? Eu fico no aguardo Até a próxima consulta Beijo, 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 beijo Até mais Beijo, 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 beijo